Vamos, meu amor, agora é hora disso aí, eu adoro, porque eu arrepio de verdade, dependendo de qualquer coisa, que sim, que não. Disfarce agora. E aí, querida? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Fernando José Duarte Silva pode ser, sim, considerado o pai biológico da filha Tainara Pereira Duarte. Que bom, gente, fica muito feliz. Oi, seu coque, que mulher, eu olhei dele, eu sou d'água, que bonitinho, gente, que gracinha. Ô, Tainara, você ficou feliz? Nossa, cheguei a emocionar. Bom, né? É.